Numa tentativa de abordagem a um suspeito ontem à noite na Zona Norte, a Polícia Militar acabou apreendendo quase 8 mil reais numa casa na Avenida Rio Pardo. O jovem conseguiu fugir, mas foi identificado através de um documento encontrado no interior da residência. Segundo a PM, o dinheiro seria proveniente da venda de drogas. No momento que adentramos a via, o indivíduo correu para dentro da residência e a equipe foi no encalço. Ele deixou para trás uma sacola, saiu pulando diversos telhados e não foi possível a detenção do mesmo. O indivíduo, a gente tem convicção que é gerente do tráfico no local.